Antes de começar esse vídeo, peço que o YouTube não o desmonetize, não o censure, sem antes ouvir o que eu tenho pra falar aqui. Porque o que eu tenho pra falar não vai ofender ninguém e acredito que seja importante pra todo mundo. E, neste vídeo, baseado na propaganda que a Volkswagen fez do polo com um casal gay, eu quero dar uma aula de marketing de grátis para vocês. Como dizia o professor Malandrops, que vocês viram no vídeo de ontem, que estava absolutamente alucinado e bebo no meio da rua, tentando convencer as pessoas a participar do seu mestre do socialismo. Se você não assistiu, assista. E você sabe muito bem porque eu estou com esta cartolinha na minha cabeçona cevada. É ou não é verdade? Porque quando eu tirar esta cartolinha, fodeu. E você ainda tem chance de participar, mas está chegando ao fim. É o link aí na descrição. E você pode sim participar. Tá bom? Vamos voltar. Como todo mundo sabe, a Volkswagen colocou um casal gay pra fazer fotos promocionais com o carro polo. Isso gerou uma série de memes na internet, muita zoeira entre as pessoas, uma guerra absolutamente desnecessária, porque o preço da gasolina está lá em cima, o preço do carro está lá em cima, e o pessoal preocupado com isso é absolutamente desnecessário. E a zoeira não tem limites, está aqui Dória e o Leitão, o calcinho apertado e o Leitão. Aqui conheço o novo polo. Isso aí começou a rodar na internet. Agora vamos analisar só sobre a ótica da propaganda, do marketing. Qual objetivo você tem com essa propaganda? Eu acredito que tem um objetivo muito positivo e um muito negativo. Um objetivo positivo para uma propaganda poderia ser sensibilizar as pessoas e conquistar respeito mútuo entre indivíduos que pensam e são diferentes. Isso é ou não é positivo? Porque as pessoas pensam, são diferentes, mas mesmo assim tem que conviver e se respeitar como seres humanos. Esse é um objetivo positivo. Ou o seu objetivo é só... Esse eu acredito que é negativo. Ou o seu objetivo é só lacrar e criar uma guerrinha. Guerrinha de lacração. Tem a mitada de um lado e a lacração do outro. Qual que vai ser o objetivo? Porque essa propaganda do polo da Volkswagen, no meu entender, foi absolutamente mal feita. Eu vou dar exemplos de propagandas que poderiam ser bastante interessante e alcançar o objetivo positivo que eu coloquei para vocês, que é o respeito mútuo entre indivíduos que pensam e são diferentes. Por exemplo, uma propaganda assim, o pai conta a história rapidamente, eu expulsei o meu filho de casa. Aí corta a cena do filho, eu sou homossexual e meu pai me expulsou de casa. Aí na outra cena o pai, foi a coisa mais horrível que eu fiz na minha vida porque eu amo o meu filho. E aí ele na outra cena, eu amo o meu pai. Os dois se abraçam e aí aparece no fundo o Volkswagen. Nós acreditamos que as pessoas são diferentes, mas podem sempre se amar. Que coisa bonita, cara. Coisa interessante. Claro, você pode melhorar as frases, etc. Porque o respeito, o amor entre as pessoas, entre os indivíduos, ele deve acontecer independente de qualquer situação. Ou, por exemplo, chega lá, pega um Malafaia, dá qualquer dinheiro para o Malafaia. Malafaia faz o que quiser, por grana Malafaia faz o que você quiser. Dá lá um milhão para o Malafaia. Um milhão para o Malafaia. Fala assim, eu não concordo com ele. Vamos imaginar a propaganda. Tela preta. De repente aparece Malafaia. Eu não concordo com ele. Aparece agora um homossexual. Eu não concordo com ele. Mas nós nos respeitamos. Aí aparece uma cena, eles apertando a mão e se abraçando. Aí Volkswagen. Nós acreditamos que as pessoas são diferentes. Mas o respeito é fundamental. Que propaganda bonita, que propaganda interessante. É criar um burburinho generalizado. Porque é verdade. O cristão acredita, a Bíblia diz, que a homossexualidade é pecado. Mas é pecado como uma série de coisas. Você aí, termina o meu vídeo, vai lá no X-Vídeo. Sei lá onde é que você vai, nesses antos de putaria. Aí você vai lá. Mangustos apetitosos. Canavial de mangustos apetitosos. Tu acha que tu não é um pecador também não, ô desgraçado? Tu é um pecador desgraçado também. Nós só sobrevivemos por causa da misericórdia de Cristo. Enquanto somos todos pecadores desgraçados nesta terra aqui, pelo menos nós temos que ter compaixão e amor ao próximo. E isso seria uma campanha bonita. Ou, por exemplo, vamos fazer mais sério. Uma propaganda mais séria da Volkswagen. Tela preta. Aí, de repente, aparece um homossexual relatando uma história verdadeira. De que foi agredido em um metrô, por exemplo, por skinheads. Que é o que acontece. A gente vê acontecendo isso. Uma covardia imunda e desgraçada. Ele conta um pouco da história dele. De repente, Volkswagen. Nós acreditamos em um mundo onde as pessoas convivem em paz. Mesmo com suas diferenças. Pronto. Esse tipo de marketing, ele consegue fazer este objetivo que eu acredito ser positivo. Que é sensibilizar as pessoas e conquistar respeito mútuo entre os indivíduos que pensam e são diferentes. Mas qual é a propaganda que os caras vão e fazem, cara? É uma propaganda que só gera lacração e guerrinha na internet. Porque é burra. É feita por um estagiário burro. E apresentada de uma maneira burra. Então, olha aqui, ó. Não sei se isso aqui vai me dar direito autoral. Então, eu vou abaixar aqui o som e eu vou fazer a trilha sonora. Você não sabe nem se isso é um casal, realmente, se é um casal gay, se é um casal homossexual, pode estar aqui fingindo, sabe? Novas conexões. Aqui, olhando. Apaixonado. Aqui, ó. Novas histórias. Calma, a música. Picarira, picaçara, picaxira, picapeira. Tudo novo pra você fazer seu caminho. Coisa mais, segura-se, tecnologia, conforto. Picarira, pica... Aí, beijo. Com a perna levantada. Nem tão beijando direito, pô. Que é isso? Você acha que essa marca realmente respeita aquilo que você é? Nada, cara. Eles querem fazer um marketing barato e criar uma guerrinha de lacração. E o objetivo, que seria o respeito mútuo entre as pessoas que pensam em são diferentes, não foi atingido pelo próprio resultado que se demonstrou. Porque o marketing é mal feito. Porque o marketing é pobre. Agora, uma marca dessas, cara, ela é uma marca burra, cara. As propagandas aqui no Brasil são burras. Então, por exemplo, você pega esse comercial aqui do Gol, onde ele usa aqui uma... Pra dizer que o Gol não é pelado, né? Eu uso aqui uma mulher, uma cunhã aqui, onde tá aqui o Gol 1.6, 1.0, 16 válvulas e tal. Ela aqui toda... Não sei das quantas. Tu acha que respeita alguma coisa? Você acha que respeita a mulher? Ou você acha que respeita a LGBT? Respeita nada, cara. Não tá nem aí. Não tá nem aí. Basta você ver a propaganda do polo na Alemanha. Que é isso daqui, ó. Chega o camarada aqui, vê a menina aqui com os bonzão. Aí o cara derrubou o caderno dele, faz ali que ele tá mangustando um mangusto. E aí a menina, ó, você quer uma carona? Aqui, ó, meu polinho. Aí sai do polo. Aí a menina sai da carona, o cara acelera pra caramba. Não sei como ele consegue toda essa aceleração num polo merda. Mas vai lá, a menina bate a cabeça no vidro. Tá aí, ó. Bate a cabeça no vidro, ele dá uma volta de novo, cai no colo dele. Ele tá aqui, ó. Tu acha que isso é uma marca que se preocupa, cara, com o bem-estar das pessoas? Ou com... Aí os caras, ó lá, a menina ali, ó, pagando um degustador no cara. Olha só. Então, cara, é uma marca que não tá nem aí, porra. Que não tá nem aí. Ainda coloca estagiário estúpido para fazer as suas propagandas. Então teve uma propaganda há pouco tempo, da Volkswagen, né? Onde eles falam assim, novo polo, mas pode chamar de minigolf. Porra, o cara se mata pra comprar um polo e fala, pode chamar de minigolf. É, eu comprei, foi um minigolf. Oh! Que coisa ridícula, cara. O cara se mata pra comprar um carro desse. E olha só como o brasileiro é medíocre. Tá todo mundo discutindo a campanha, tá? Do casal. E ninguém fala do preço do carro, não. Esta porcaria deste polo, na versão básica, saiu de 64 mil pra 78 mil reais, uma porcaria de um polo. A versão mais completa saiu de 116 mil reais pra 141 mil reais, uma porcaria de um polo. 141 mil reais. Tá? Então você, você, LGBT, você se sentiu representado por essa porcaria que o polo fez? Não aconteceu, cara. O objetivo da propaganda não foi atingido. Aí você vê as pessoas fazendo brincadeiras, né? Com o polo. Fala assim, polo, é o carro excelente quando engata a marcha ré. Polo, o melhor carro e com câmbio em formato anatômico, em formato de manjuba saliente. Cuidado! Vou fazer um recal no polo por causa dos anéis. Os anéis ressecados da injeção. Você que é homossexual, você gosta de se ver no meio de uma brincadeira dessas por causa de um efeito de uma propaganda burra e mal feita? Não, cara. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Tá? Então é um marketing que a Volkswagen fez que atingiu o objetivo contrário porque foi feito por um estagiário burro que não entende absolutamente nada de propaganda, de marketing, de propósito e que gerou mais essa guerra inútil que nós temos num país que parece que não tem problema. Parece que o combustível não tá alto. Parece que o preço do carro não é absurdo. Parece que você vai no supermercado e você sai que nem um marajá comendo tudo, né? Bom, e agora eu vou dar uma aula de grátis para vocês, como dizia o professor Malandrops do vídeo de ontem, a respeito de marketing. E você vai se surpreender como o marketing pode ser sutil, como ele pode trabalhar com áreas obscuras, dentro do seu cérebro, dentro do seu inconsciente e você vai ver como isso funciona. Querendo ou não, eu sou um dos maiores vendedores que já existiu na internet, pelo menos aqui no Brasil. Eu não falo isso porque sou arrogante, porque quero parecer melhor do que os outros, porque sou um gordo cevado. Eu não falo isso por nenhuma dessas razões. Simplesmente porque é. Os números dizem isso e as premiações também. E eu vou dar esse exemplo baseado no curso que fiz o Mestres do Capitalismo. Como funcionou o marketing do Mestres do Capitalismo e como ele funcionou dentro da cognição das pessoas. Isso que é interessante. Tá? Então vamos lá. Esta campanha para o Mestres do Capitalismo, ela não começou agora. Ela começou desde 2019, quando nós começamos a montar essa edição que se chama Invencíveis. Então é muito trabalho desde lá. O primeiro passo para um marketing ser bom é você amar, respeitar, acreditar e saber que o produto do qual você vai fazer uma propaganda realmente significa mudança na vida do mundo. Se você não ama, respeita, acredita e sabe que o seu produto é bom, então nem faça marketing, porque senão você vai fazer uma cagada como esses estagiários aqui da Volkswagen. Eu sei que o meu produto transforma a vida das pessoas e não acredite na minha palavra, não. Nós temos milhares de depoimentos em vídeo gravados de pessoas falando a respeito disso. Clica aí no link da descrição. Ninguém tem isso. Nós temos milhares de vídeos de pessoas que mandaram, que realmente mudaram a sua vida. E eu garanto, a vida financeira nunca mais será a mesma. Então, primeiro passo, amar o seu produto, o seu serviço, aquilo que você oferece. Primeiro passo. Segundo passo, fazer isso com inteligência. Então, a primeira coisa que eu fiz para a campanha deste Mestres do Capitalismo foi mudar o horário dos meus vídeos aqui no canal. Para ativar o inconsciente das pessoas, já vou explicar como. Então, os meus horários, os meus vídeos que saíam em horários diversos durante o dia, agora sairiam precisamente ao meio-dia. Por que ao meio-dia? Você se lembra da TV Colosso? Você se lembra da TV Globinho? Você se lembra do Super Choque? Você se lembra do Chaves, do Chapolin? As piadas nem eram tão boas assim, mas por que você assistiu inúmeras vezes? Por que você lembra com carinho quando eles estavam lá em Acapulco, nas férias e tal? Porque no seu inconsciente, você só convida para o seu almoço ou para o seu jantar, você só convida para o seu momento de alimentação aquelas pessoas que mais são importantes na sua vida. Então, quem é que você convida para se alimentar junto com você? Seus parentes, os seus amigos, porque este é um momento muito importante do seu dia. Então, quando você me escolhe assistir durante o horário do almoço, primeiro, eu sou muito honrado porque você faça essa escolha, mas no seu inconsciente, você me considera uma pessoa digna de partilhar a mesa junto com você. E é isso que está acontecendo em uma parte aí do seu cérebro, quando você me assiste, quando está se alimentando e tudo mais. E eu ainda consigo um efeito melhor para o hater. O hater que vai me assistir durante o horário do almoço, ele perde a fome. Então, eu fiz você perder a fome, seu vagabundo de merda. Muito bem, vamos continuar. Então, isso foi feito desde 2019. O horário foi mudado para meio-dia. Há algum tempo atrás, eu estou com alguns problemas médicos, taquicardia, apontada na cabeça, tal, etc. E eu sempre procuro transformar o limão em uma limonada, certo? Então, o médico falou assim, olha, cara, você está trabalhando demais, ainda tem esse trabalho que você está fazendo no mestre e tal, e isso gera muito estresse, né? Você está com uma carga muito grande, porra. O que eu faço, doutor? Estou fudido? Estou lascado? Vá abraçar a porra do Mickey e a porra do pateta. Que aí você se sente melhor e faz um lançamento, que é tão importante não só para você, mas para as pessoas que participarem, faz um lançamento com qualidade. Então, eu sabia que eu ficaria pelo menos aí um mês afastado das pessoas, porque ia abraçar a porra do Mickey e a porra do pateta, e ainda peguei um Covid nessa merda aí, me fudi, mas isso é outra história. Aí fui gravar um vídeo, né? Para me despedir aqui do pessoal aqui do canal. Fui gravar esse vídeo, e o vídeo ficou uma bosta, cara. Um vídeo meio depressivo, pessoal. Estou com tacadinha, estou com as pontadas, preciso parar, está foda, para caralho, estou me decepcionando com a política e tal. Falei, mas isso aqui está uma merda, cara. Eu não posso deixar o meu canal com vídeo broxado desses. Então, eu vou fazer só o seguinte. Eu vou pentear a barba e vou só colocar esta cartolinha na minha cabeça, porque o inscrito que assiste isso, primeiro, não vai ficar preocupado, porque ele sabe exatamente qual é o propósito de eu ter colocado esta cartolinha, e o que eu vou apresentar quando voltar. O inscrito que me acompanha todo dia saberá. E o hater, sabe o que está acontecendo? Será que o cara volta, não volta? Ele fica com medo de fazer um vídeo aí me difamando, porque eu posso voltar a qualquer momento. Ele não sabe. Ele não sabe quanto tempo eu vou ficar fora quando voltar. Mas o que isso gerou? Ficar um mês fora do YouTube, quando você cria uma rotina na vida das pessoas, que é de te assistir durante o horário do almoço. As pessoas começam com a brincadeira. Estou com fome. Não estou conseguindo me alimentar. Perdi 40 quilos. Agora eu não consigo almoçar mais. E eu sabia exatamente que isso seria gerado na cabeça das pessoas. E é por isso que eu volto com o mestre do capitalismo, com esses caras aqui que eram o Bostos, o Máquina de Combate, e o Gengivão com o Cartazes. Com fome. Estou com fome. Estou com fome. E no seu inconsciente, você nunca quer estar na posição de Bostos de Gengivão ou do Máquina de Combate, que é o PT Porqueira. Então, quando você assiste isso, primeiro você sente a alegria de ver aquele que partilhava o almoço junto com você novamente, e você vê aqueles na situação na qual você não quer estar de jeito nenhum. E aí o personagem, que é o mestre do capitalismo, ele sai lá do carro. Olha o Gengivão. Ele sai lá do carro. Pisa lá no chão. E olha só. Vamos voltar um pouquinho antes aqui. Está em preto e branco. Isso passa uma... São mensagens sublinais no seu cérebro. Sai lá o mestre do capitalismo, está em preto e branco. Quando ele sai lá do carro e dá uma nota de 100 dólares, fica colorido. Então, você pode tentar escapar, meu irmão. Você pode gostar. Você pode não gostar. Agora, no seu inconsciente, eu já ganhei. No seu inconsciente, eu já faço parte. Então, o marketing, ele pode ser sutil. Ele pode trabalhar com diversas coisas. Você nem faz... Você nem faz ideia do que está acontecendo. As informações são gravadas no seu cérebro através... Elas são gravadas de maneira mais fácil através do seu sistema límbico. Se você for usar o seu sistema racional, elas dificilmente ficam gravadas. O sistema límbico é aquele que trabalha com emoções no seu cérebro. Então, alegria, tristeza, etc. Se eu fizer você rir durante uma informação que eu passo durante o horário do meio de onde você está se alimentando, essa informação tem uma porcentagem de chance infinitamente maior de ser gravada no seu cérebro do que qualquer outra informação que você tenha recebido durante o seu dia. Entende? Então, este marketing, ele não foi trabalhado de uma hora para a outra. Ele foi trabalhado desde 2019. Criando hábito nas pessoas e trabalhando com o inconsciente delas. Para vender algo que eu acredito, que eu amo e que eu sei que transforma a vida das pessoas. É dessa forma que eu enxergo o marketing. Para não fazer as cagadas como esses imbecis aí que fizeram na Volkswagen. Ele trabalha com uma série de coisas. Isso é só um negocinho. Isso é só um negocinho. Eu não sou professor do Mestres do Capitalismo. Quem é professor é o Amiro Gomes Ferreira, que é gestor, qualificado e certificado. Mas eu estou lá sempre no Mestres. Eu estou lá partilhando junto com os alunos, seja em lives, seja falando a minha opinião a respeito de vendas, de marketing, porque isso pode ajudar em qualquer situação. Eu estava dando um exemplo em uma aula que eu dei de marketing, por exemplo, de um rapaz que entregava bala no semáforo e eu não tenho a menor vontade de comprar bala no semáforo, mas vinha escrito nessa bala. Sou estudante de biomedicina e essa bala pode fazer a diferença no meu futuro. E eu comprei. Porque o amor que ele colocou no produto que ele estava vendendo valia a pena. Valia a pena gastar. É esse o marketing que eu acredito. Eu espero que essa aula que eu dei a você, de grátis agora, possa ter valido a pena. Participar do Mestres do Capitalismo deixou de ser uma opção para ser uma necessidade nesse Brasil que nós vamos enfrentar no futuro com um bandido como Bolsonaro ou Lula. E o tempo para você fazer a sua matrícula está acabando. O link está aí na descrição. Logo, logo eu tirarei a cartolinha aqui, tá bom? E participe. A equipe está à disposição para fazer de tudo para que você participe. E achar uma solução para você. Por exemplo, no parcelamento inteligente, você precisa ter só R$117,00 no limite do cartão de crédito para poder participar. E mesmo que você não tenha nada, você não tem no cu que um priquito roa, você está completamente fodido. Entre em contato com a nossa equipe no link aí da descrição que pelo menos alguma coisa gratuita eles têm para oferecer para você. Mesmo que você não tenha nada. Tá bom? Quero que todo mundo participe deste Mestres. É muito importante para a sua vida. E eu fiz esse marketing com muito carinho, com muito respeito a todos vocês e com muita dedicação. Pensando em tudo nos mais mínimos detalhes. Desde o Malandrops até o personagem que é o Mestres do Capitalismo. Porque eu amo, acredito e sei que esse produto transforma vidas. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.